O medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Você precisa entender e dominar a sua mente. Se você não domina a sua mente, lembra? Eu falei isso no início, para quem às vezes chegou depois, não viu, que eu vejo no início da live, que eu explico todo o processo criativo. Tudo no universo se manifesta através de masculino e feminino. Consciência, ou seja, o nosso espírito, nosso eu verdadeiro, a gente não tem o espírito, nós somos o espírito. E nós temos uma alma e nós temos uma mente, que para mim mente e alma é a mesma coisa, no meu ponto de vista. E temos um corpo. A alma é a mente porque ela acumula toda a nossa experiência de vida. A alma é feminino e o nosso espírito é masculino. O masculino, conscientemente, penetra o feminino para que nasça a nossa criação aqui na 3D, que é isso aqui fora que a gente está vendo. Toda experiência que a gente tem, como diz em Provérbios 23,7, assim como a gente pensa, no fundo é a nossa alma, mas sim, é, aqui fora. Tudo que a gente pensa é criação nossa, mas tem um problema. Respondendo já a pergunta ali, de novo, da terapeuta da alma, nós temos influência de tudo quanto é lugar, tanto espirituais quanto físicas. Então, quando a gente ouve uma coisa daqui de um amigo, de uma mãe, de um colega, da televisão, da mídia, não sei o quê, influencia a nossa mente. Quando tem alguma coisa espiritual, influencia a nossa mente. Tudo influencia a nossa mente quando você não é o dono da mente, quando você não a domina, quando ela está te dominando, quando ela é livre. Ninguém tem o poder de te influenciar. É você quem se permite ser influenciado. Ninguém tem o poder de te ferir emocionalmente. É você quem se sente emocionalmente ferido e atingido. Você tem o poder sobre tudo, só que você não entende isso. Você não toma este poder. E aí, tudo que acontece na sua vida é reflexo daquilo que aconteceu. Por isso que eu falo a diferença entre refletir e raciocinar. Raciocinar é pensar com o seu eu superior, que é consciente. E refletir é pegar o subconsciente, ou seja, a mente, e jogar para fora aquilo que já tem ali dentro. O que tem ali dentro? Tudo que você experienciou. A base para você sair da situação que você se encontra tem a ver com o medo, você se livrar do medo. O Gamonal tem algo bem interessante que ele fala sobre o medo, que tu resume o medo em não ser aceito. Boa parte daquilo que te impede de fazer as coisas que você precisa fazer para chegar no que você deseja chegar é você se livrar dos medos. Só que quem que coloca esse medo em você? Tem uma coisinha que a gente chama de crença. Existe uma premissa. Eu gosto muito de falar sobre isso. Para quem não sabe, eu sou hipnoterapeuta e sou especializado em mudança de crenças. Eu gosto de dizer o seguinte, é você quem informa as suas crenças. Quando eu falo sobre você quem informa as suas crenças é aceitá-las. Você recebe muitas crenças ao longo da sua vida. Só que cabe a você aceitá-las e continuar com essas crenças no decorrer. A partir do momento que você tem consciência. São quatro formas de você mudar de vida. A primeira delas que eu gosto sempre de mencionar é a conscientização. Não tem como mudar algo que você não confessa que tem. São quatro passos para você mudar de vida. Eu não vou falar sobre os quatro passos. Mas eu vou falar sobre isso aqui. O primeiro, que é a conscientização. Não tem como você mudar de vida. Não tem como mudar algo que você não confessa que tem. Ou seja, se existem crenças em você que está te impedindo de você dar um próximo passo, de você adquirir aquilo que você deseja conquistar. É porque existem crenças. E existem dois tipos de crenças. Existem as crenças limitantes. E existem as crenças que são fortalecedoras. Se você não está conseguindo chegar em um determinado lugar onde você deseja. É porque existem crenças limitantes te impedindo de chegar lá. Todos os nossos medos se baseiam em um medo primitivo. Em um medo existencial. Que é o medo de não pertencer. Que é a desconexão. Nós temos uma necessidade humana de amor e conexão. E no momento que a gente sente que a gente não pertence ao sistema. Qualquer sistema que seja. A gente acaba não fazendo certas coisas. Entenda que ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de errar em público. Por quê? Porque errar em público gera desconexão. E gera o não pertencimento do clã. Do ciclo das pessoas. Quando você tem medo de morrer. Você não tem medo de morrer. Você tem medo de não pertencer mais à família que você estava. Ao lugar. Ao sistema que você frequentava. E isso faz com que você não faça um monte de coisa. Mas entenda uma coisa. Anota aí. Comenta aí, por favor. Todos vocês. O medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Escreve aí. O medo é a imaginação de uma possibilidade negativa. Ou seja, no futuro fantasiada pela mente. Ou seja, não existe. A não ser na sua mente. Só que a sua mente, ela não sabe a diferença entre passado e futuro. Porque não existe. Só existe o agora. Futuro é a imaginação. E passado é a lembrança. Que são ferramentas mentais. Então, o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. E isso faz com que você, no momento que você sente o medo, ou seja, você imagina que é algo ruim. O medo é sempre no futuro. Não existe medo no passado. Porque o passado já passou. Aí você fala, não, eu tenho medo que aconteça tal coisa do passado. Sim, no futuro. Porque o passado você sabe que não vai voltar. Mas se acontecer de novo no futuro, aí você tem medo. É sempre no futuro. Então, o medo é a imaginação, ou seja, no futuro, imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. E isso faz com que você trave, com que você bloqueie, com que você gere uma ação. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem um resultado, né? Causa e efeito. O efeito é, você pode parar, pode não fazer o que devia fazer. Como o nosso amigo comentou agora há pouco, que toda vez que ele tem um projeto que ele quer lançar, fazer alguma coisa, né? Ir pra internet, etc. Vem uma vozinha na mente dele, na cabeça dele, o diabo ali, falando na cabeça dele, pra não fazer porque não vai dar certo. E aí ele não faz. E aí depois ele raciocina sobre isso e fica puto com isso. Exatamente. Esse medo de não dar certo faz com que você não haja. Com que você... Ou haja de forma errônea, de forma equivocada. Fazendo com que você não consiga alcançar aquilo que você deseja. Ó o Renan ali, eu vou ir com medo e tudo mesmo. Porque soube que o desconforto quebra paradigmas. É isso aí, cara. Eu gosto de dizer que o medo é a ignorância do que é desconhecido. Você só tem medo de algo que, resumidamente, você desconhece. Não é mesmo? Pra você passar a conhecer algo, você tem que agir, entrar. Claro, primeiro você muda as suas crenças, né? Que, de alguma forma, você recebeu isso, as suas crenças ali, acabou gerando hábitos e tal. Depois você entra em ação e pá. Você faz. Olha o que o Anderson colocou. É uma dúvida. Eu posso sentir medo de algo desconhecido sem não ter vivenciado? Claro que sim. Só que o medo que você sente por esse desconhecido é algo que a sua mente criou. Porque você mesmo disse, você não vivenciou isso. É o exemplo que eu dei antes ali do pernil, né? O pernil que a filha fez, é o mesmo que a mãe fez, é o mesmo que a avó fez. Coloca isso como medo. Vamos supor que ela não fez ali por alguma... É aquela história, sabe, do chinelo virado? Até hoje, cara. Até hoje. Por mais que eu sei, se eu ver um chinelo virado, eu sei que a minha mãe não vai morrer se o chinelo permanecer virado. Mas eu vou lá e desviro o chinelo, cara. Porque isso foi tão forte pra mim. Em algum momento da minha infância, me falaram isso. Desvira o chinelo e tua mãe vai morrer. Desvira o chinelo e tua mãe vai morrer. Isso fica tão entranhado que, de alguma forma, isso te motiva a entrar em ação. Então, a fé é isso, cara. Sabe? A fé nada mais é, resumidamente, do que ações de validação. Toda vez que você entra em ação em prol de uma crença, você está validando essa crença. E aí existe aquele que diz o seguinte. Ah, eu creio em mim. Eu acredito em mim. Mas eu não me sinto capaz de fazer um vídeo no YouTube. Que é o exemplo de antes, né? Então, dentro disso, Anderson, claro que sim. Porque, de alguma forma, a sua mente recebeu esse medo. E a sua mente, com o poder criativo da sua mente, você criou. Você, de alguma forma, criou esse medo aí dentro de você. Você interpretou de alguma forma. E não sei se isso tem te paralisado. Mas, através dessa interpretação, sim ou não, Isso pode te travar. Essa questão que você falou do medo e da pessoa falar assim que o diabo, a maior arma dele é fazer com que ele não exista. Me fala uma coisa. Qual é a igreja que fala mais de outra coisa do que do próprio diabo? Você já notou que algumas igrejas, vamos generalizar, mas algumas igrejas falam mais do diabo do que do próprio Deus. Do seu próprio poder. Porque Jesus vem e fala que você tem o poder de fazer tudo o que ele fez e mais ainda. E aí vem alguém e fala que o diabo está te dominando, que ele tem o poder sobre você. Você tem o poder de fazer o que você quiser. Mas se você acredita que você é um ser criador, criativo, em mais semelhança do criador. Por isso você é criativo. Você cria coisas através da sua mente. Então se você acredita que ele tem mais poder do que você, ele, qualquer coisa que seja, até pode nem existir. Mas se você acredita, assim é. Se você tem fé naquilo, e a maioria das pessoas tem mais fé em um diabo, ou em algo ruim, em pobreza, escassez, do que no verdadeiro Deus, da abundância, do que em Jesus, do que em si mesmo. Isso pra mim é assustador. Porque eu também era assim, então não julgo, tá? Eu também era assim, eu também pensava assim. Mas, eu vejo que esse é o meu propósito de vida. É vir aqui e ajudar as pessoas que querem. Eu não quero ajudar ninguém que não quer. Apenas as pessoas que querem. A ter uma vida espetacular em todas as áreas. Entendendo o seu propósito de vida. Entendendo a sua mente. E desbloqueando a sua mente. E reprogramando a sua mente pra uma vida espetacular em todas as áreas da vida. Porque a vida é muito curta pra não ser curtida. E as pessoas não estão curtindo a vida. Elas estão sobrevivendo. Vivendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri